A Prefeitura de Lago da Pedra deseja um feliz aniversário à nossa querida cidade e parabeniza a todos os cidadãos que contribuem com seu trabalho para fazer deste município um lugar ainda melhor de se viver. Povo simples e hospitaleiro que com o suor do dia a dia ergue os alicerces do desenvolvimento em busca do seu crescimento e do bem comum. Desejamos que cada cidadão seja um ponto de perseverança para manter a cidade nos caminhos do sucesso. Lago da Pedra, sentimos orgulho de sua história, cultura e conquistas. Aqui tem trabalho, tem obras, projetos. Lago da Pedra, não para de crescer.